Música Ora, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Meus Jogos e daqui falo-vos Patrício Santos, editor do Meus Jogos. É verdade, este vídeo é um vídeo que vocês vão certamente adorar. Pois bem, o Meus Jogos basicamente juntou-se a este desafio da Playstation Portugal. Está a decorrer neste momento, como a maior parte de vocês deve saber, o Days of Play. E o que é que é o Days of Play? Pois bem, o Days of Play são promoções, descontos, desafios, etc. E claro, o Passatempos, que é aquilo que vocês certamente estão à espera de ver. É verdade. Pois bem, como participar, vocês perguntam, então. Basicamente, vocês têm que nos mostrar como é que é o vosso dia enquanto jogador da Playstation, ok? Basicamente, vocês têm que fazer um pequeno vídeo, o máximo de um minuto e publicar numa rede social à vossa escolha, ou seja, Facebook, Twitter ou Instagram. Marcando assim a página do Meus Jogos e da Playstation Portugal. Pois bem, vocês vão ter os links na descrição do vídeo, ok? E em www.meusjogos.pt, por isso passem por lá. Entretanto, o vídeo mais criativo será escolhido como o nosso representante e será enviado para a Playstation de Portugal. Daí o vencedor será o melhor vídeo entre todas as publicações que também estiverem a participar, escolhido pela Playstation. Perguntam-me vocês e muito bem quais são os prémios, pois o vencedor irá receber. São vários e são os seguintes. Uma subscrição de PS Plus de 12 meses, uma subscrição de PS Now de 12 meses, um código digital de The Last of Us Part 2, de Death Stranding e também de Ghost of Tsushima. Ou seja, está aqui um prémio aliciante, é verdade. Finalmente, para que vocês estejam atentos e façam isto o mais rápido possível, vocês têm uma data limite até o dia 8 de Junho, às 13 horas, para participar, ok? Podem ler todas as informações em www.meusjogos.pt. Ficamos à vossa espera, participem e estaremos aqui para ver os vossos vídeos e os mais criativos, com certeza. Muito obrigado por assistirem, já sabem, não deixem de seguir o meus jogos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho